Ônibus pega fogo no túnel Rebouças, um ônibus pega fogo na manhã desta quinta-feira, 22, na primeira galeria do túnel Rebouças, no trecho entre a Lagoa e o Cosme Velho, no sentido centro da cidade, segundo a Sete Rio, o trecho está interditado, uma pista reversível utilizando as galerias sentido Zona Sul foi montada, mas há congestionamento no local, As autoridades de trânsito recomendam que o Rebouças seja evitado, o túnel Santa Bárbara é a melhor opção, fonte do texto, gramanglobo.com